Então dá um like! Dá o que Sabrina? Não é só, então dá esse aqui pra chegar aqui assim. Pra quem tá aqui? E aí Duda, tudo certo? E esse teu cachorrinho é? Luke Jackson. Só tem ele. Quem vai correr atrás dele é você? Isso aí é Robin. Robin. Filhotinho dele. Chega Robin. Chega Robin. Chega Robin. É só porque tem um grande é... Ele tá ali ó. Terraço. É, ele tá se conhecendo Sabrina. Chega Robin. Eita, eita bixiga. Tá segurando o que aí Sabrina? O quê? Tá segurando o que aí hein? Aí é mais fundo, aí é mais fundo. que você tem que fazer assim. Ele não tá... Ai não! Meu Deus, querido! Ele não deu, hein? Eu tava com nada. Botar pra cá pro raso e empurrar vocês. Tem hora. Só tem no chão saber o que é que é esse Eita, galera, legal É, galera, bem legal aí, né, os cachorrinhos aqui Soltando a água ali, ó Vem pra cá, sabe, vem Eita Cadê ele, cadê ele Uma briga Olha aí, galera O encontro dos cachorros Esse é o vídeo, o encontro dos cachorros, hein Olha Esse é o evento, o encontro dos cachorros Ele não vai não, ele não vai não, sabe Porque eles vão brincar entre si, não, de ouro, então Lá pra aberto, galera, lá amanhã Chega, Hulk Chega, Hulk Toma, Hulk Toma, Hulk Ei, o cachorro tá feliz Ele tá feliz, cachorro Ei, ei Ei, chega Chega O outro é que é Hulk Soltando no chão, sabe, do filhotinho Soltando no chão, filhotinho, sabe Vai Vai, vai Vai, vai Vai, tranquilo Sai Eita, filhotinho tá no paraíso, hein, Sabrina Eita, filhotinho tá no chão, Sabrina Eita, filhotinho tá no chão, né, Sabrina Cadê o filhotinho, hein? O filhotinho tá lindo, amor Oxi, oxi, oxi Ele tá conhecendo as coisas, ó Ele tá na maior felicidade do mundo, né? Solta ele, vai Solta ele, vai Filhotinho Filhotinho Tchau, tchau 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 Tchau